Rádio Psi, espaço, formação. Vamos começar o especial conversando com Armando Ribeiro das Neves Neto, que é psicólogo, consultor em gestão do estresse, bem-estar e qualidade de vida. Professor e supervisor clínico do curso de pós-graduação Lato Sesso em Terapia Cognitivo Comportamental em Saúde Mental do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Armando, tudo bem? Olá. Tudo bem? Prazer, viu? Prazer. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Psi, fazendo esse especial. E pra gente começar hoje, pra abrir a nossa semana, nesse especial que nós vamos aí durante todos esses 15 dias, eu gostaria de abrir essa semana pra você explicando pra gente como que é administrar o estresse. Como é que é essa gestão do estresse, Armando? Perfeito. Acho que nada mais importante pra gente chamar a atenção dos nossos ouvintes do que dar alguns dados estatísticos sobre o estresse do brasileiro. Então, por exemplo, nós temos algumas pesquisas que indicam que 51% dos brasileiros apresentaram sintomas significativos de estresse em 2015. Um aumento significativo da última pesquisa de 2014, que era de 35%. Ou seja, cada vez mais questões econômicas, políticas, questões ligadas ao mercado de trabalho, a sensação de insegurança, vem impactando a saúde do brasileiro e aumentando os níveis de estresse. Então, nada mais importante do que o psicólogo, o estudante de psicologia, cada vez mais refletir sobre a importância da atuação na gestão do estresse social para aumentar o bem-estar e a saúde de todos nós. O estresse por si só, ele não é nem bom e nem mal. Ele é um mecanismo de sobrevivência fantástico, mas quando mal canalizado, ele tem propriedade de gerar ou de potencializar tanto doenças físicas quanto doenças emocionais. O que seria isso na prática? Algumas pessoas que estão nos ouvindo hoje, que não seriam talvez assim, só os nossos psicólogos, os estudantes de psicologia, mas a sociedade em si que está nos ouvindo agora poderia pensar, mas doutor Armando, o que seria isso na prática? Olha só que interessante. A gente vai para a escola desde pequenos e a gente aprende matemática, aprende português, mas cada vez mais se torna importante que a gente aprenda a administrar as nossas emoções. E o estresse, ele é um subproduto das emoções, como do medo, da raiva, que gera uma série de hormônios que, com o passar do tempo, vão levar aí ao adoecimento físico e emocional. Então, cada pessoa, cada vez mais se torna fundamental ela se tornar consciente do seu próprio nível de estresse, para que ela possa ter combustível para lutar pela sua vida, sua carreira, suas conquistas, mas sem proporcionar ou sem dar vazão a esse estresse negativo que pode colocar tudo em risco. Então, gerenciar o estresse é cada vez mais uma questão de ordem, uma questão importante para que cada um possa trabalhar dentro de uma zona de equilíbrio e não cair nem na rotina, na mesmice, sem motivação e nem na motivação extrema, onde ela perde sono, ela perde qualidade de vida, ela começa a ter queixas, como queixas gastrointestinais, queixas de dor de cabeça, queixas cardiovasculares, que estão muito relacionadas ao estresse crônico. Muito interessante, doutor Armando. Então, nós temos que ficar atentos a esses sinais, para que isso não provoque, então, outras doenças e dissemine outros problemas para cada um de nós, não é isso? Então, tá bom. Nós vamos continuar essa conversa. E amanhã a gente continua. Até lá! Rádio Psi. E voltamos nessa terça-feira com o psicólogo e professor universitário Armando Ribeiro das Neves Neto, para falar com a gente do pioneirismo do Programa de Avaliação do Estresse no maior complexo médico hospitalar privado da América Latina. Oportunidades e desafios e o que aprendemos, doutor Armando? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos! É, novamente, um grande prazer de compartilhar isso que é o nosso desafio na vida. Levar saúde e bem-estar aonde quer que seja. Seja dentro do hospital, seja na educação, seja nos ambientes de trabalho. O que nós fizemos? Já com uma grande experiência em entregar psicologia dentro dos hospitais, a gente percebeu que faltava o psicólogo hospitalar poder olhar com mais dedicação, com mais cuidado, sobre o estresse. Por quê? Nós temos alguns indicadores mostrando que pelo menos sete em cada dez principais doenças estão relacionadas ao estresse crônico. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. E a gente descobre na literatura que ainda poucos psicólogos se dedicavam a identificar esse nível de estresse excessivo no meio médico. O que nós fizemos a partir de 2010 foi criar um projeto baseado nos modelos de alguns hospitais nos Estados Unidos e na Europa, aonde o psicólogo se torna esse fator-chave entre a alta medicina tecnológica e essa avaliação dos fatores emocionais que podem levar a um desequilíbrio do sistema nervoso, do organismo como um todo. Isso a gente criou num grande centro avançado de saúde, considerado o maior hospital, complexo hospitalar privado da América Latina, criando uma vitrine para que o psicólogo fosse cada vez mais incluído nesse sistema de saúde integrativo, aonde se cuida do corpo, da mente e das emoções. Ótimo, muito interessante esse processo. Bom, obrigada Armando Ribeiro das Neves Neto por mais um dia de muita informação aqui na Rádio PC. Nós voltamos amanhã, porque esse assunto é bastante extenso e nós temos um especial completo para a gente falar sobre esse assunto. Espero vocês, até amanhã. Até amanhã. E a coluna Espaço Formação dessa semana está falando com o psicólogo, consultor em gestão de estresse, bem-estar e qualidade de vida, Armando Ribeiro das Neves Neto. E hoje, Armando, eu quero falar com você por que o estresse pode levar a psicologia para um número bem maior de pessoas. Vamos falar sobre isso hoje? Claro. Olha só que interessante, né? Sim. Fazendo um levantamento da literatura psicológica internacional, a gente descobre que por volta de 60% a 80% de todas as consultas médicas podem estar relacionadas ao estresse excessivo. Isso segundo a Associação Americana de Medicina. E aí, uma pesquisa que eu descobri estudando em Harvard, é que somente 3% dos médicos americanos estão ativos no diagnóstico do estresse. Portanto, cada vez mais a psicologia, ela se torna pioneira e ela se torna parceira do sistema de saúde para identificação e avaliação dos níveis excessivos de estresse, uma vez que eles impactam a saúde e o bem-estar das pessoas. E esse estresse impacta diretamente, causando, portanto, várias outras, desencadeando, portanto, várias outras doenças, não é isso? Isso mesmo. O estresse não diagnosticado, ele pode se transformar em queixas físicas e emocionais que vão ser ridicadas, sem tratar a causa. Hoje, o nosso sistema de saúde, infelizmente, ele volta mais a tratar efeitos que podem ser causados, podem ser produzidos por hormônios do estresse excessivo. Então, nada mais importante do que uma visão de saúde moderna, do que a gente buscar as causas. E o estresse é um importante fator de risco para o adoecimento e perda da qualidade de vida. E é uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais pra frente, o fator disso aí que está acontecendo na vida de muita gente e muita gente não sabe o que é isso que acontece na prática. Mas nós vamos voltar amanhã e depois falando sobre isso. Até amanhã, doutor Armando. Até amanhã. Espero vocês. Até lá. E na Rádio Psi desta semana, entrevistamos Armando Ribeiro das Neves Neto sobre a psicologia e a gestão do estresse, bem-estar e qualidade de vida. Professor, eu gostaria que você falasse hoje sobre as intervenções psicológicas. Pois bem, o hospital moderno, baseado num conceito de saúde, de que saúde não é apenas ausência de doença, mas é o equilíbrio do corpo, das emoções, da mente, da sociedade e até da espiritualidade, sim, deve incluir as intervenções psicológicas. Sim. Intervenções psicológicas, baseadas em evidências científicas, elas são eficazes pra reduzir o estresse excessivo. Então, é inadmissível um sistema de saúde que não contemple a pessoa como um todo. Tratar um órgão é coisa do passado. Atualmente, a gente precisa de olhar pra essa pessoa como um ser completo, um ser pleno e as intervenções psicológicas, elas devem fazer parte de qualquer atendimento integral de saúde. Pois é, mas como nós vamos olhar hoje, quando o senhor citou a fala, um hospital moderno? Aí a gente vai analisar um todo hoje no país, como é que a gente faz esse olhar quando a gente olha pra um hospital público, por exemplo? Como é que o senhor avalia isso num hospital público que, às vezes, não tem uma equipe multidisciplinar com a presença de um psicólogo? Nós devemos trabalhar pra conscientizar as pessoas de que profissionais como psicólogo, fisioterapeuta ou nutricionista, eles devem fazer parte desse sistema moderno de saúde. E a gente precisa de lutar pra que cada vez mais hospitais e unidades de saúde possam contemplar essa visão interdisciplinar formada por vários profissionais e com várias atuações. É também importante que a gente trabalhe para que, na formação médica, eles tenham acesso ao psicólogo, reconheçam esse profissional como um grande parceiro na entrega de uma saúde completa. Então, quando não tem, faz parte da nossa sociedade, da nossa cidadania, lutar para ter esse profissional, uma vez que a saúde não deve ser só ausência de doença física, mas deve ser o bem-estar como um todo. Interessante também, professor, é que na hora, o próprio paciente, se ele sentiu o desejo de estar questionando o próprio médico, o pedido de encaminhamento, ou se é mesmo questionar se isso não passa de um estresse, ou de que a presença de um psicólogo, ou encaminhamento também para um tratamento psicológico, não seria interessante? Isso. Além da gente trabalhar com o antigo tabu de que tratamento psicológico é coisa pra louco. É fundamental que cada vez mais as pessoas sejam educadas, de que as emoções, elas são partes integrantes e fundamentais da pessoa. E muitas vezes o melhor remédio é uma boa conversa com um profissional especializado, e não apenas um medicamento em si. Interessante. Bom, o nosso bate-papo de hoje com o professor Armando Ribeiro das Neves termina por aqui. Nós voltamos amanhã com a coluna Espaço Formação, sempre às 11 da manhã às 5 da tarde. Até lá. Muito obrigado, professor Armando. Armando Ribeiro das Neves Neto é psicólogo e criador do Programa de Avariação do Estresse do Centro Avançado em Saúde do Complexo Hospitalar da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E também é nosso entrevistado da Rádio Psi. Nessa sexta-feira ele vai falar como o estresse pode ser um fator chave para um sistema de saúde moderno e focado na prevenção. É isso mesmo, Armando? Olha só, infelizmente a gente vem de um modelo de saúde, modelo médico, psicológico, e de todas as demais áreas, voltados à cura. É um modelo que a gente chama de curativo. O grande problema do modelo curativo é que ele só entra na vida das pessoas uma vez que elas adoeceram. Saúde moderna, saúde do século XXI, é um modelo que se volta à prevenção e a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Então não basta mais a gente curar o adoecimento, curar as doenças, mas sim fortalecer cada vez mais as pessoas, os cidadãos, para que tenham comportamentos preventivos, um estilo de vida condizente a um padrão de vida alto com qualidade e bem-estar. E a psicologia é uma parceira fundamental para o desenvolvimento pleno das pessoas. Eu acredito e defendo que a psicologia, ela deve ser até estimulada nas salas de aula, na educação básica, como uma forma das pessoas se conhecerem e tomarem caminhos e decisões na vida, pautadas no seu autoconhecimento e no seu desenvolvimento integral. Então a gente deve desistir desse modelo curativo, porque é um modelo caro e é um modelo ligado ao sofrimento humano, para o modelo de gerar bem-estar e promoção da saúde do corpo, da mente, das emoções e também do senso de espiritualidade, de pertencimento ao mundo. Muito interessante, professor. Você falou duas palavras muito interessantes, que às vezes as pessoas convivem, mas não refletem sobre elas. Curativa, né? Cura e curativo. São duas palavras muito interessantes que a gente convive, né? E o sofrimento. Sofrer, sofrimento, né? São duas palavras que a gente convive quando chega no hospital. Você chega procurando já cura, né? E é um curativo que a gente vai saindo dali. Fala um pouquinho mais sobre isso. Cura e curativo. Interessante, né? É. Esse modelo do band-aid, né? Esse modelo do curativo. Exato. É um modelo que, assim, ele é necessário, ele é importante, só que ele já está antiquado. Por quê? Porque quando você vai ao hospital por uma queixa, por um sofrimento, já é tarde demais. Você já está doente, né? Você já está com sintomas clínicos importantes e que geralmente vão necessitar de uma intervenção mais custosa, com intervenções mais complexas. Qual que é o grande desejo e o que faz sentido num modelo de saúde, de prevenção? É que a gente possa trabalhar através da educação, das escolas, da cidadania, do bem-estar social, para que os hábitos alimentares, a atividade física regular, o sono reparador, o lazer, sejam fontes importantes de saúde e possam distanciar cada vez mais as doenças do dia a dia. Muito interessante isso, professor. Às vezes as pessoas se envolvem tanto e não prestam atenção que estão exatamente à procura de um remédio curativo. Vai lá, resolve o problema e volta para casa. Mas é muito mais profundo, não é isso? É muito mais profundo. Ótimo. Pois é. E o nosso bate-papo de hoje termina por aqui, mas nós voltamos na próxima segunda-feira, muito mais com o Armando nesse bate-papo super interessante e a gente continua falando sobre a gestão do estresse até segunda-feira, viu Armando? Isso, aguardo todos vocês lá. Vamos lá. Até lá. Voltamos nessa semana com Armando Ribeiro das Neves Neto, que é psicólogo, consultor em gestão do estresse, bem-estar e qualidade de vida, professor e supervisor clínico do curso de pós-graduação Lato Senso em terapia cognitivo comportamental em saúde mental do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo. Armando, eu gostaria que você comentasse para a gente, você fez um curso em Harvard, nos Estados Unidos, o que foi útil desse curso que nós podemos trazer para os psicólogos no Brasil? É um prazer eu compartilhar isso, porque, na verdade, a minha ida até a Universidade de Harvard é um sonho realizado. E o que a gente aprende lá? Primeiro, a gente aprende que pesquisa em saúde deve contemplar todas as áreas. Então, lá se estuda seriamente as questões ligadas ao corpo, a mente, as emoções e a espiritualidade. Agora, a convivência com os líderes de pesquisa da Universidade de Harvard, principalmente da Escola de Medicina da Harvard, eu pude acompanhar uma pesquisa muito interessante nacional que mostrou que programas que desenvolvem bem-estar biopsicossocial reduzem em até 2.360 dólares por ano com custos desnecessários de saúde. Ou seja, a gente tem hoje pesquisa, não é mais achismo de que investir em promoção de saúde dentro do modelo biopsicossocial é o maior investimento, é a maior poupança em saúde que uma população, um político, pode fazer. Então, a gente traz esse modelo aqui para o Brasil e a gente é convicto de que cada vez mais os psicólogos e os demais profissionais da saúde devem não só adotar o modelo curativo, que é o modelo antigo, mas adotarem o modelo de prevenção e promoção do bem-estar biopsicossocial. Muito interessante, né? Está comprovado que esse investimento é um investimento correto para a saúde do ser humano. Exatamente. Bom, e por hoje fechamos nosso bate-papo super interessante com o Armando Ribeiro das Neves sobre psicologia e gestão do estresse na Rádio Psi. Mas amanhã tem mais. Até lá. Rádio Psi. Conectada em você. Rádio Psi. Conectada na psicologia. E nessa terça-feira, a coluna Espaço Formação volta a falar sobre a psicologia e a gestão do estresse com o psicólogo e professor universitário Armando Ribeiro das Neves Neto. Armando, eu gostaria que você falasse hoje sobre a técnica Mindfulness usada para aumentar a produtividade e reduzir o estresse excessivo. Você podia explicar um pouco melhor para a gente essa técnica? Olha só que interessante, né? Desde os anos 70 vem se percebendo que a mente ela é um fator super importante para a promoção da saúde, do bem-estar e também para o sucesso na nossa carreira profissional. O grande problema da mente é que muitas das técnicas psicológicas tradicionais elas demoravam muito tempo para que a gente pudesse entregar uma promoção e um desenvolvimento da mente dos nossos pacientes, dos nossos sujeitos, né? de forma mais profunda. Então veio-se observando que algumas técnicas orientais baseadas na meditação eram super eficazes para a redução de sintomas de sofrimento emocional e também o desenvolvimento do bem-estar e da felicidade. O Mindfulness, também traduzido como atenção plena, é uma forma de meditação adaptada para a cultura ocidental. Ou seja, ela não tem aquele viés religioso e das filosofias orientais, mas é uma forma da gente treinar a mente para poder ter mais concentração, bem-estar e saúde no dia a dia. Muito interessante. Professor, e quem quiser entender um pouco mais dessa técnica, tem algum blog, algum site que as pessoas podem acessar? Olha que interessante, né? As universidades públicas brasileiras, como a Unifesp em São Paulo, ou a própria USP, a Faculdade de Saúde Pública, hoje já tem cursos de formação em Mindfulness para profissionais da saúde. Então nós temos aí cada vez mais profissionais formados para levar aos postos de saúde, às unidades básicas de saúde, essa formação. Professor, você poderia citar então o site da USP que as pessoas poderiam buscar por essa técnica? Então, o melhor caminho é fazer uma busca dentro do site das universidades, tanto da Faculdade de Saúde Pública da USP, quanto da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que já possui cursos de formação em Mindfulness para profissionais da saúde. Bom, então por hoje é só. Amanhã nós voltamos com mais Gestão do Estresse com o psicólogo Armando Ribeiro das Neves Neto. Até lá, Armando! Rádio Psi. Conectada em você. Rádio Psi. Conectada na sua formação. E a coluna Espaço Formação está conversando com o psicólogo Armando Ribeiro das Neves Neto. E nesta quarta-feira nós vamos falar, Armando, como é que ocorrem as mudanças do humor no nosso cérebro. Pois bem, é muito interessante a gente lembrar um fato bastante esquecido que dentro do estresse ou de qualquer emoção, a emoção só pode acontecer com a produção de neurotransmissores e hormônios no nosso corpo. Então, por exemplo, durante o estresse excessivo, o estresse crônico, a gente tem um pico, um excesso de produção de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina. Isso preparando o nosso corpo para uma situação de possível ameaça à vida, à sobrevivência. Inicialmente, a produção desses neurotransmissores levam à segurança, à sobrevivência. Mas ao longo do tempo, quanto mais durarem esses hormônios, esses neurotransmissores, a gente vai poder até ter morte celular pelo excesso de cortisol no cérebro. Então, infelizmente, os hormônios, eles podem nos levar a uma maior saúde e bem-estar, mas o uso excessivo, a produção excessiva, crônica, pode levar a uma perda de qualidade de vida e de bem-estar no dia a dia. Muito interessante, né, professor? Temos que ficar atentos nesses picos elevados aí e prestar atenção em todas essas dicas que o senhor vem passando para a gente. E por hoje, terminando o nosso bate-papo. Amanhã nós voltamos com mais informações, então. Até lá! Rádio Psi. Conectada em você. Rádio Psi. Conectada na psicologia. Armando Ribeiro das Neves Neto é psicólogo, consultor em gestão do estresse, bem-estar e qualidade de vida. E nesta quinta, nós vamos entrar no mundo corporativo. Professor, hoje as empresas que investem no bem-estar, na qualidade de vida e na redução do estresse dos seus trabalhadores são mais lucrativas. O que as pesquisas apontam? nesse mercado. Olha só que interessante que eu gostaria de dividir com o nosso público. Eu tive um dos artigos, uma das entrevistas especiais mais divulgadas no site da revista Época Negócios. E o título do artigo é A Felicidade Dentro da Empresa é Lucro? E eu digo que sim. As pesquisas nacionais e internacionais mostram que toda empresa moderna, consciente do seu papel social e que investe no bem-estar e na qualidade de vida dos funcionários, ela tem um retorno sobre investimento de que a cada dólar investido nesses programas, ela tem um retorno de 3 a 6 dólares como produtividade maior, menor número de licenças médicas e por afastamento de saúde, o engajamento e um clima organizacional extremamente positivo. Então eu digo que investir em saúde não é mais luxo, mas sim uma necessidade da empresa inteligente. E aí o psicólogo, ele é um dos trabalhadores que podem ajudar nessa transformação dos ambientes de trabalho. Professor, mas uma questão é muito interessante. Nem todas as empresas hoje possuem um psicólogo para estar nesse alcance de estar desenvolvendo com esses profissionais e até com os trabalhadores. Como é que é hoje o mercado, o psicólogo e as empresas? Pois bem, o que eu vejo aqui no cenário São Paulo, até em comparação com o que eu aprendi em Nova York, em Boston, outras realidades, é de que a empresa moderna ela não só investe em maquinário, ela não só investe em imobília, mas ela investe em um número cada vez maior de profissionais especializados em otimizar e promover o bem-estar e o clima organizacional. Então, a empresa que não investe na saúde mental, no bem-estar dos funcionários e o clima organizacional é uma empresa que está já antiga e que ela vai perder não só o lucro, a produtividade, mas ela vai perder talentos. Sim. e o psicólogo ele é um desses fatores-chave que no tempo atual pode levar a uma transformação do ambiente de trabalho. Com certeza, ele faz toda essa estrutura da empresa ser diferente, né professor? Terminamos por aqui mais um Espaço Formação, mas nós voltamos na sexta-feira amanhã. Até lá! Rádio Psi E nessa sexta-feira nós vamos fechar o nosso especial mais que especial com o Armando Ribeiro das Neves Neto e para fechar nosso especial Armando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos está ouvindo e quem passou por aqui para a gente falar sobre tudo isso. Mas antes, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos psicólogos que estão nos ouvindo agora um pouco para a classe sobre a sua experiência nessa área para quem está nos ouvindo para quem vai se formar nessas áreas para os estudantes para quem está buscando especialização o que você poderia falar dessa sua área para poder especializar porque é muito interessante você estar numa capital é muito mais fácil se especializar você foi até a Harvard se especializar mas como que alguém que está agora numa cidade muito pequena numa ponta do país muito mais difícil de se qualificar que ouviu achou muito interessante mas gostaria de aplicar esse trabalho num hospital público numa área onde ele está num posto de saúde onde ele poderia estar desenvolvendo esse trabalho com uma equipe menor ou até às vezes sozinho o que você diria para esse colega que está numa área muito mais difícil mas que um trabalho pequeno ele poderia estar desenvolvendo esse dia a dia com os pacientes dele ou nesse atendimento pequeno no hospital se você tem algum apoio que você pode dar existe algum trabalho público que você poderia orientar qual é a mensagem em seguida que você pode deixar para os seus colegas de profissão pois bem a psicologia ainda é pouco consciente do seu papel na redução do estresse e na transformação do sistema de saúde e eu por experiência própria também vi que os cursos de formação em estresse em gestão do estresse eles não são ainda acessíveis a grande parte dos profissionais portanto eu fui buscar até fora do país hoje em dia eu desenvolvo um papel tanto de escrever artigos falar na grande imprensa de disseminar informações e viajo por todo o país dando mini cursos workshops para treinar cada vez mais profissionais multiplicador né você tem até um blog onde você multiplica um pouco o seu conhecimento você massifica o seu conhecimento isso mesmo então quer dizer hoje você tem uma série de caminhos para aproximar quem deseja conhecer melhor sobre gestão do estresse as fontes confiáveis e respaldadas no conhecimento científico é claro que uma formação um treinamento especializado ainda hoje vai necessitar de uma ida até os grandes centros onde se desenvolve o conhecimento pelo país mas nada impede que a gente consiga montar pequenos grupos pequenos cursos de curta duração para entregar o que se sabe hoje de mais moderno para tanto o diagnóstico quanto a gestão do estresse seja no ambiente clínico seja no ambiente organizacional bom professor além do mais também as pessoas podem se organizar então e claramente se profissionalizar ver a partir daí os cursos e ficam as dicas deixa também o site do seu blog por favor em seguida a mensagem para a classe então eu tenho um blog com informações novidades sobre gestão do estresse bem-estar e qualidade de vida que é o armandolipeiro.blogspot.com é uma forma da gente se encontrar e encontrar pessoas interessadas nesse mesmo tema existe uma série de artigos científicos e artigos de conhecimento geral disponíveis na internet boas fontes de referência nós temos e eu acho que nada mais fundamental é falar com você estudante de psicologia psicólogo e pessoa que está consciente da importância da gestão do estresse da promoção do bem-estar de que esse é o desafio do nosso século é mudar de um modelo de medicina de sistema de saúde curativo para um modelo de saúde de medicina preventiva e aí sim as intervenções psicológicas se tornam cada vez mais fundamentais para a gente poder promover saúde e bem-estar e não só correr atrás da doença Bom professor Armando muito obrigada por esse especial por essas semanas que nós passamos aqui no dia a dia da Rádio Psi falando sobre a gestão do estresse as dicas do dia a dia espero que tenha sido bastante proveitoso para todos que nos ouviram para a classe da psicologia é muito importante a gente desenvolver esses temas aqui na Rádio Psi no espaço formação muito obrigado pela sua participação aqui conosco Foi um grande prazer e eu gostaria de cumprimentar essa iniciativa do Conselho Federal fundamental para que a gente dissemine informação e encontre pessoas que estão cada vez mais desenvolvendo o campo de estudo de trabalho da psicologia no Brasil Ok professor muito obrigada Rádio Psi conectada em você conectada na psicologia